Gira o botão, gira o botão pra botar pressão No compasso, no balanço, você é a minha refeição Segura o fogão, empina a bunda, vem na diversão Panela no fogo, coração ardendo, não fica na indecisão Pressa um total, vamos todos se jogar Na batida envolvente, ninguém vai segurar Gira o botão, gira o botão pra botar pressão Vem no ritmo quente, sinta a nossa paixão Gira o botão, gira o botão pra botar pressão No compasso, no balanço, você é a minha refeição Segura o fogão, empina a bunda, vem na diversão Panela no fogo, coração ardendo, não fica na indecisão Pressa um total, vamos todos se jogar Na batida envolvente, ninguém vai segurar Segura, gira o botão